Pô rapaziada, antes do vídeo começar, se inscreva no canal, ative as notificações, curta o comentário e compartilha bastante aí rumo aos 2 mil inscritos, tá bom? No vídeo de hoje eu vou estar trazendo aí pra vocês as piores apresentações aí do futebol as apresentações que deram errado então eu vou estar deixando aí pra vocês alguns lances e tudo mais pô, a mais clássica de todos é a do Dembélé do Barcelona, né? igual tá aí na Thumb, aí na capa do vídeo, como vocês podem ver mas a que eu mais gostei desse vídeo é a do Pérez do Zaragoza então assista até o final aí e é isso rapaziada, valeu pelo apoio, vídeo todos os dias aqui no canal, hein? então é isso, fique com o vídeo e eu só volto lá depois da última ponta freestyle lugar distante vai, aperta o rec e taca fogo na blanche deixa o som bater na porra do alto-falante e os seus problemas vão ser irrelevantes me desliguei pra ir pro lugar distante pô rapaziada, esse aí foi mais um vídeo aí do canal bora chegar aí aos 2 mil inscritos então se inscreva aí, curta bastante ativa as notificações deixa uns comentários aí, alguma crítica construtiva o que vocês acharam do vídeo ideias pra vídeo, tá bom? deixa aí que eu vou estar respondendo vocês compartilha aí pra família, amigos obrigado, conteúdo rapidinho bastante engraçado, interessante aí então é isso rapaziada, obrigado pela moral e não se inscreva ó, não se inscreva, desculpa não se esqueçam de se inscrever não vou apagar não vai logo, vai assim mesmo então é isso rapaziada muito obrigado aí pela moral e até a próxima